Acabou. Presta atenção. Rigo, você teve muitos altos e baixos na sua vida. Até demais. E vai ter mais. A vida é assim. É isso que ela faz. A vida te põe de joelhos. E te leva mais pra baixo do que você acha que pode chegar. Mas se você se levantar. E seguir para a frente. Se você for só mais um pouco pra frente. Você sempre vai encontrar o amor. Eu achei o amor em você. E minha vida, minha história... Vai continuar depois que eu me for. Porque você é minha história. Você é a história do seu pai. Do seu tio. Rigo. O meu corpo não aguenta. Mas você sou eu. Então pode ir agora. E me dê... Uma vida linda. Eu quero a vida mais bonita de todas. Tá? E se a vida deixar a gente de joelhos. Você levanta a gente. Você levanta. E vai pra frente. Encontra o amor. Você vai fazer isso. Um olhinho. Você lembra? Outro olhinho. Outro. Outro. Outro.